Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. O vídeo de hoje é um FV, eu suponho que seja, ele é um FV de uma frase que eu escrevi uma vez e vou comentar ela porque eu tô indo sem ideia. Eu tô sem ideia. Eu posso pegar como as frases dos alunos, mas eu pensei em comentar essa frase antes de fazer isso. Talvez depois, semana que vem ou depois eu pegue frases dos alunos, que são perguntas, na verdade, e elabore elas um pouco. Essa frase eu criei há algum tempo, ela tá no título, e é a seguinte. Não há tristeza na morte, assim como não há verdade na vida. O que eu acho legal comentar essa frase, né? A frase vazia, contraditória, paradoxal, e ela é interessante pela brincadeira das palavras, né? É um joguete de palavras, e ela é filosófica, porque ela é afirmativa. Se eu chego e falo, não há tristeza na morte, o que eu quero dizer com isso, né? O que eu posso querer dizer com isso? Pode ser um ângulo de naturalização, ou de normativização, onde a morte é natural e ela é tão comum, tão, sim, não tem nada de especial nela, e qualquer sentimento, incluindo o de tristeza, obviamente, pode ser outro sentimento, mas tristeza no caso, não está vinculado a ela. Tipo assim, olha, aquele animal ali, aquele roedor morreu, ou aquele inseto morreu, ou aquele peixe morreu, ou aquele ser humano morreu, e qual o problema? É equivalente a falar, nossa, aquela pedra caiu de uma certa altura e partiu em vários pedaços, a pedra morreu, ou é equivalente a falar, nossa, essa areia aqui, que eu pego nas mãos, eu apertei ela com os dedos, ela começou a se tornar mais fina ainda, eu rachei a areia em várias partículas, o cristal de minério se cindiu, por assim dizer, tem tristeza nisso? Ou, sei lá, olha, o sol, uma bola de hidrogênio, ele está envelhecendo, ele está se fundindo no núcleo de hélio e elementos mais pesados, tem tristeza nisso? Ou choveu, tem tristeza nisso? Choveu demais, tem tristeza nisso? Onde começa a tristeza, né? A tristeza é um sentimento, isso é um pouco a filosofia oriental, budista Madhyamaka, de filosofia mais Mahayana, no caso de uma neutralidade, um caminho do meio, por assim dizer, onde você sempre observa a palavra e busca a origem ontológica essencial e também epistêmica, a origem primordial do negócio, do conceito, da relação que você tem com o conceito e fica buscando as causas, as, digamos, causas e cons... Peraí, peraí, de eventos, como é que é o nome? Causa e efeito. Ah, causas, efeitos, propagações, contextos, entre outras coisas, né? Sempre investiga desse ângulo. Para outros ângulos também, né? Tem vários capítulos, cada capítulo analisa uma das possíveis investigações sobre os conceitos, esses conceitos são os conceitos existentes, as coisas existentes, e aí fica lá, exame das causas, exame da... sei lá do que, tem um monte, livros budistas, esqueci os capítulos. Mas, enfim, aí quando você pega a tristeza, onde vem a tristeza? Onde ela se aloca, né? Ela se aloca inicialmente em algo que surge de uma complexidade, chamado vida? Mas, tem tristeza na bactéria? Tem tristeza no vírus? Não. Então, a vida tem que ser pluricelular? Tem tristeza nos musgos, nos fungos? Tem tristeza nos vegetais? Talvez, mas ainda não. Então, vamos para complexidades cognitivas e de consciência. Então, tem tristeza nos seres vertebrados? Seres pluricelulares vertebrados que andam e se locomovem com peixes, anfíbios, répteis e mamíferos? Já que planta não pode porque planta não é vertebrado? Tem tristeza aí? Mas, espera aí, não também, porque você pensa assim, ah, morreu um girino, morreu, sei lá. Aí começa a ficar mais empático, né? Porque vai parecendo mais com a gente. Onde a tristeza começa? E se aquilo que morre, morre porque deixa de estar vivo? E aquilo que morre como um ser humano, deixa de estar vivo também? A tristeza do norte de um semelhante é grande? Existe? Por que existe tristeza na morte? Seu primo morrer, sua mãe morrer, seu pai morrer. Se você... Bom, você não faz diferença, porque daí você já morreu. Se um seu amigo morrer, seu patrão morrer. Tem gradação de tristeza? Ah, tipo, aquele chinês lá que eu não conheço, morreu. Ah, não, aquele meu amigo que mora do bairro ali, que eu conheço de infância, mas não tenho muito vínculo mais, morreu. Ah, não, esse aqui que é a pessoa que mora comigo, que é meu parente, que é minha prima, morreu. Ah, não, meu irmão é mais próximo. Minha mãe, mais próximo. É meu filho, mais próximo ainda, por assim dizer. Então, tem gradação na tristeza? Por quê? Que porra é essa? A morte não é igual pra todos? Como assim a tristeza na morte, ela é gradada? Ela é gradual? Ela é intensificada? Ela varia? Que porra é essa? Eu tô pensando alto, que eu sei disso. Tô falando e pensando alto. Como assim tristeza? Por que a morte é triste? Se a morte é triste, você vai ficar triste pelos frangos que você come? Pelo vegetal que você colheu pra comer? Vai ficar triste onde, exatamente? Onde tá o sentimento de tristeza? Onde está alocado na vida o sentimento de que a vida deixar de ser viva, ou deixar de existir como vida, torna automaticamente uma melancolia necessária, uma tristeza automática. Como assim? Que porra é essa? Mas a afirmação é muito forte também. Por que não pode ter tristeza na morte? Ou tristeza quando alguma coisa morre? Como assim? Eu vou negar a sua liberdade de ter tristeza, liberdade de sentir mal ou sentir luto? Como assim eu vou negar a sua liberdade de empatia? Por que tem empatia? E o que é empatia? O que é sentimento de valor? O que é dar peso à vida alheia? E vai embora, entendeu? Você sempre vai gradando, questionando, investigando. E essa afirmação é provocadora. Como assim não há tristeza na morte? Não sei, assim, é estranho, né? No sentido amplo, cosmológico, no sentido existencial? Ou no sentido individual também, humano, particular? Será que não tem tristeza? Será que você está fingindo? Será que você nem é você? Que você não consegue manter uma identidade para além da complexidade do contexto? Que é o mundo em si? Que te causa como indivíduo? Que te causa como resposta? Que te oferece a possibilidade de interação complexa? E de intenção, né? De indivíduo intencionado, de evolução, de vontade através da sua corporeidade. E essa vontade é o que você chama de identidade? Ou algo próximo a isso? Como uma liberdade identitária? Mas assim vai, entendeu? A frase é para provocar, a frase não é para dar uma resposta. Então não há tristeza na morte, assim como não há verdade na vida. Agora, a outra metade. Verdade. Que é verdade? Como assim não há verdade na vida? Toda vida é mentirosa? Se não há verdade na vida, a vida está viva. Existe vida? A vida, a mesma coisa que eu fiz com o contexto da tristeza. De onde nasce a vida? De onde nasce a verdade, na verdade? De onde nasce o conceito verdade? Como surge? Quando surge? Onde surge? Por que surge? Será que surge de verdade o conceito da verdade? O que que ela é? Quando você começa a pesquisar a quântica e as bodegas das relações micro, né? Partícula, para baixo de partícula, é... Sei lá, transporte, unelamento, entre outras coisas da quântica que são surreais. Mas, presença em dois lugares ao mesmo tempo, né? Ou presença... As coisas bizarras acontecem. Onde está a verdade? A verdade nasce aonde? Será que tem algum tipo de lastro na existência que garanta que aquilo seja verdadeiro? Ou aquilo é apenas instrumental? É apenas racional? É apenas paliativo? É apenas linguagem? Conceito? Útil? Útil ou apenas alienativo, né? Você aliena a realidade para que ela seja alguma coisa. Onde está a verdade na vida? Lembrando que para você ter verdade, você tem que ter alguma coisa viva, né? Você não pode ter verdade em uma pedra. A pedra não consegue constatar a verdade. O que constata a verdade é alguma coisa complexa. O cachorro talvez não constate a verdade, talvez sim. Que verdade ele constata, né? Qual a verdade que ele está constatando? Mas quando você pega um indivíduo, digamos, racional, inteligente, epistêmico, por assim dizer, que é entendido como um ser humano, aí, nesse sentido cultural, a verdade floresce. E essa verdade é uma verdade individual ou uma verdade coletiva? Ela floresce sozinha? Se você for um feto, feto péssimo, mas uma criança de um ano de idade, abandonada na floresta. E nesse um ano que você viveu, você viveu dentro de um quadrado recebendo nutrientes, tá? E sendo limpado por máquinas. E nunca conheceu um ser humano na vida. Só enxergou máquinas. E depois ser abandonado no meio da natureza. Qual a verdade desse ser humano? É a verdade dos sentidos? É a verdade da linguagem? É a verdade da avolição, da vontade, das carências? Onde está a verdade? Onde nasce a verdade? Nasce na cultura? Nasce na linguagem? Nasce na solidificação de uma identidade? Nasce na cópia? Na mimetização das coisas? Tipo, esse indivíduo na natureza começa a imitar os outros seres vivos? Começa a imitar os seres vivos que mexem de maneira complexa? Se não tiver nenhum ser vivo que mexa de maneira complexa, quem é esse indivíduo? Onde está a verdade dele? Ele dá nome para coisas que têm fronteira? O que é fronteira? Ele enxerga uma propriedade sólida? Na realidade, essa coisa sólida é uma fronteira verdadeira? O fato de ele enxergar torna ele fronteirista? E essa fronteirização dele com o ego garante uma verdade de identidade? Onde nasce a droga da verdade? Existe verdade na vida? É a frase provocadora. Não há tristeza na morte, assim como não há verdade na vida. Não que a frase seja para concluir, ela é para instigar mesmo. É para você ficar nesse círculo singular de caos, chamado investigação abstrata, sobre a verdade ou a realidade ou a densidade das palavras, densidade dos entendimentos, a densidade do conhecimento em si. Se você tirar a tristeza da morte, você tira a empatia, você tira o vínculo sentimental do ser humano com a vida, com a existência. Você perde o luto. E se perde o luto, todo mundo vira roubo. Você perde a capacidade de sentir o mundo, de sentir o mundo de maneira complexa, de maneira empática. Você perde o lastro de ser diferente das outras coisas. O que uma pedra que é um ser humano fica equivalente. Então, tirar a tristeza da morte é tornar o ser humano em não ser humano. É desumanizá-lo. E tirar a verdade da vida é tirar qualquer tipo de possibilidade, de sentido, de propósito, de direção. Então, se você aniquila a verdade na vida, você aniquila qualquer tipo de lógica, de insanidade, de consistência intelectual. O conhecimento vira vapor. Vira pior que vapor, fica vazio. Não tem mais nada, assim, preenchendo. Essa frase, ela aniquila a identidade sensível de emoção e intelectual também. A frase composta, ela esvazia toda a identidade do indivíduo. Se não existir mais tristeza na morte, que é um sentimento de semelhança, de reconhecimento ao semelhante, no caso. De reconhecimento à unidade singular, indissociável, infinita e única do que morre, do que deixa de ser ele mesmo, do que decompõe. Se você tirar a tristeza da relação humana, que é um luto pela decomposição e pela transitoriedade, você tira a humanidade da humanidade. E se você tira a verdade da vida, você tira a possibilidade de conhecimento, você tira a possibilidade de comunicação, de linguagem, de racionalidade, de construção, de delírio. Você tira a possibilidade de ilusão. Você tira qualquer tipo de possibilidade... É uma possibilidade de sentido. A frase, ela é pesada, filosoficamente falando. É abstrato, obviamente, né? Ela é um convite, um ensaio abstrato para você pensar sobre o quanto a verdade e a tristeza são coisas centrais na existência. A verdade em relação a tudo que você define como outro, define como intenso, define como existência. E a tristeza em relação a tudo que você sente na existência, incluindo a transição da existência, que é a morte. A morte entendida como variação da forma. E também perda da identidade circunstancial orgânica, mas variação da forma como um todo. Uma pedra mudar de um estado para outro, ferver e virar a lava, é a morte dela. A lava, quando ela esfria, é a morte da lava. É estranho pensar nisso, né? É assim, é como se essa forma conceitual fosse o segmento existencial isolado e vivo, onde o que ele era antes era outra vida, era outra existência, era outra coisa. E assim que ele se transforma planamente, ele é outra vida, outra transitoriedade, outra coisa que está morrendo. Decompondo-se, né? Por assim dizer. É surreal. É como você cortar uma árvore, matar a árvore e ela transcender em lápis. E o lápis que você usa vai morrendo enquanto você usa ele. É assim, né? A árvore foi usada enquanto crescia, amadurecia, depois virou lápis. E o lápis é usado, transcende. A tristeza está em dois momentos. Ela está na transformação. A transformação da árvore em lápis e do lápis em, sei lá o quê, em resto de lápis. É o que você aponta ali, né? Grafite no papel. E a vida está no papel. E o papel sendo desgastado pelo tempo é a morte da letra. Então, vocês já viram o grafite apagar no papel? Eu já vi. Quando você escreve no papel, o papel é muito resistente e o grafite vai decompondo, né? Vai se... Sendo... Ralado, né? E vai se fixando no papel. Mas depois de um tempo o grafite também começa a sair do papel. E ele sobe. Tem folhas que voltam a se tornar brancas, porque o grafite desaparece. Eu tenho cadernos antigos meus que provam isso. Eu escrevia neles, o grafite vai dissolvendo. E os cadernos vão embraquiçando, tornando-se brancos de novo. Que engraçado. E triste, mas engraçado. E onde está a verdade? A verdade é o ímpeto do conhecer. É o ímpeto da interpretação. A interpretação é a fronteira da transformação. Quando a transformação pode ser significativa. E aí você tem significado na morte, significado na tristeza, significado verdadeiro na sua identidade orgânica. Significado verdadeiro na sua relação com a natureza, relação com o mundo. E aí a verdade transborda como algo definidor da relação. Sem verdade não existe relação. Você fica no caos. Então, quando alguém está usando a verdade ao existir, está existindo verdadeiramente. E usa ela o tempo inteiro ao ter uma vontade efetivada no mundo. Que é verdadeira. E define a sua realidade individual. E define a realidade do mundo também. Que é interpretado e esclarecido. Ele é iluminado. Iluminado pelo quê? Pela verdade, que parte do indivíduo. Que também se torna verdadeiro ao interagir com a natureza. Iluminando a natureza e o mundo. E nisso a verdade é a própria vida. É a vida do indivíduo iluminando o mundo. A existência. E nisso, sentindo a existência, triste. E sentindo a transitoriedade. Que é a tristeza da não permanência. E essa frase é para isso. É para brincar de abstração. E eu já vou parar por aqui. Já deu já. Eu sei que cansa isso aqui. Eu sei que é exaustivo mentalmente falando. Mas a frase, se ela for crível. Ela é paradoxal. Por que ela é paradoxal? Porque se não há tristeza na morte. E não há verdade na vida. Não posso afirmar. Se não há verdade na vida. Eu não posso afirmar que há ou não há tristeza na morte. Porque é uma afirmação verdadeira. E eu sou um servo afirmando isso. Então existe tristeza na morte. Também não posso afirmar que existe tristeza na morte. Porque se eu falo que não há verdade na vida. A própria verdade da tristeza. Tira o conceito da tristeza de ser triste. Tira o conceito da tristeza de estar vinculado à morte. E tira o conceito da morte e da tristeza como conceitos. Porque a verdade dissolve. A fronteira dissolve. E as coisas só se tornam fluxo. Tá? Energia ao derivo. Energia ao plano caos. Então a frase é paradoxal em si mesma. Ela é autocontraditória. Assim como não há verdade na vida. Não há tristeza na morte. Porque não existe morte nem tristeza. E nem verdade nem vida. Aí ela neutraliza. Agora. Se não há tristeza na morte. Você é insensível. E a morte é insignificante. Assim como não há verdade na vida. Quer dizer que eu não posso propagar qualquer tipo de densidade de conhecimento. Incluindo o conhecimento de se há ou não há tristeza na morte. Incluindo o conhecimento de se há ou não há verdades. Porque eu estou plenamente nulo. Zero. Em equilíbrio pleno. Estagnado. Estou no limbo. Tá? Essa frase ela é neutra. Ao ponto de ela não significar absolutamente nada. Ela não pode significar absolutamente nada. Porque se ela significar alguma coisa. Ela está contradizendo a si mesma. Ela não tem. Conteúdo. É uma frase que. Para ser uma frase. Ela não pode ter o conteúdo. E ela é paradoxal. E não é paradoxal ao mesmo tempo. Ela é terrível. Mas é terrível. E eu estou falando apenas do meandro filosófico. Se ela for colocada na prática. Ela é muito desumana. E pesada. Tá? Mas é interessante. Eu acho ela interessante. E é por essas elaborações estranhas que eu faço. E analisando ela agora. Não sei se estou certo. Errado. Não sei se estou fazendo uma análise boa ou não. Não sei se tu viaja na maionese. Mas. Me diverti. Por 19 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Mais ou menos. Mais ou menos 19 para 20. Me diverti com ela. Espero que tenha sido proveitoso. Essa insanidade que eu fiz aqui. É o que eu falo de vez em quando. Sabem disso. De vez em sempre na verdade. E é isso pessoas. Fica completamente inconclusivo. Não sabemos se a frase é verdadeira. Não sabemos se ela pode ser verdadeira. Não sabemos se existe verdade. Não sabemos se existe tristeza. Não sabemos se existe vida. Não sabemos se existe morte. E vida e morte são dois paralelos contraditórios. Também. Interessantíssimos. Onde nasce a vida. Onde acaba a vida. Onde começa a morte. E onde acaba a morte. Ninguém sabe. E é isso. Obrigado pessoas. Desculpa aí. Mas eu queria brincar um pouco com essa frase. E eu achei que foi divertido. E ao mesmo tempo. Completamente perdi tempo. Mas é. Isso aí. Faz parte. Grato aí. Até a próxima. Com o FV. De. Lúcio Fê Marginal. E falou. As pessoas. Até mais. Então assim aí. Tchau. Tchau.